A presença da Policiária da Discussão e Votação da Matéria da Ordem do Dia. Item 1 da pauta está prejudicada pela apresentação de emendas. Item 2 da pauta, Projeto de Lei 50-2018, de Autoria do Nova Vereador Jorge Freitas, que perpetua o nome do Sr. Benedito Aparecido Olivieri, a Rua Projetada nº 9, do loteamento Jardim Maratioara, no município de Limeira. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O Projeto de Lei 50-2018 está em discussão. Não havendo nenhum vereador para discutir, o Projeto de Lei vai à votação. E o painel está aberto, Srs. Vereadores. Vaguinho. Vaguinho. Está encerrada a votação. O Projeto de Lei 50-2018 foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Item 3 da pauta. Questão de ordem, presidente. Uma questão de ordem do vereador Marco Xavier. Presidente, o item 3 da pauta da nobre vereadora Constância Félix, em função de compromissos, ela não pôde estar presente. Gostaria de pedir para que votasse na próxima sessão. O adiamento do item 3 precisa da anuência dos líderes. Toninho Franco. Sim. Carolina Pontes. Sim, presidente. Cleiton. Sim, presidente. Marco Xavier. Sim, presidente. O item 3 foi adiado por uma sessão. Questão de ordem, presidente. Uma sessão de ordem do vereador Mirdo Lange. Presidente, eu solicitaria a inversão de pauta devido à presença deles. E como é o último item da pauta, do item 7. Precisa da anuência dos líderes para a alteração do item. Cleiton Silva. Sim, presidente. Cleiton. Sim, presidente. Carolina. Sim, presidente. Marco Xavier. Sim, presidente. Toninho. Sim, presidente. Item 7 da pauta. Projeto de decreto legislativo 15, barra 2018, em autoria do novo vereador Claudemir Vieira, que concede a medalha de bravura entre os justos cabo Odilon Lopes, ao policial cabo PM Paulo Donizete Tetzner. O projeto não contém menos, e o parecer é favorável. Projeto de decreto legislativo está em discussão. Gostaria, presidente. Com a palavra o vereador Mirdo Lange. Novo presidente, meus amigos vereadores, público presente, quem nos ouve pelos meios de comunicações, para mim é uma questão de honra falar desse menino assim. A gente se conhece, graças a Deus, há muito tempo, e a família da comunidade Magalhães do Coração de Maria. O Paulo é um dos PMs de Limeira, que eu destaco seu caráter, sua honestidade, sua bravura a servir ao próximo. E, nesses mais de 20 anos na PM, nunca teve nada que o desabonasse pela sua vida. Então, fica concedida a medalha de bravura entre os justos cabo Odilon Lopes ao policial militar cabo PM Paulo Donizete Tetzner, pelos atos de bravura e coragem realizados durante ocorrências policiais, duas que marcaram esse ano, na data de 11 de fevereiro e 8 de abril. Sendo que, quando o Paulo estava em serviço, no dia 11 de fevereiro, foi encontrado um líder de uma facção da Bahia aqui, em Limeira, e, se não fosse um pouquinho daquela habilidade, aquela sensibilidade, o feeling tinha passado batido, que o cara era frio, com os documentos tudo falso, não sei onde ele foi feito, mas bem falso, que passava, se fosse qualquer outro, tinha passado batido. E, ali foi descoberto esse líder, e, tanto é que ele até recebeu uma condecoração da PM aqui de Limeira por isso, e, depois, também, na briga de família, que um irmão queria matar o outro com faca, e ele conseguiu imobilizar e sensibilizar também a pessoa que ia matar o próprio irmão. O Paulo é casado com a Maria Regina Gazano Tetzner, sua filha Letícia. Para falar do Paulo é uma coisa que deixa a gente emocionado, mas, dentro da PM, tem muita gente boa. Mas esse é um exemplo em Limeira, que merece o voto de todos vocês. Muito obrigado. Continua em discussão. Eu gostaria, senhor presidente. A palavra do vereador Hélder Otaques. Senhor presidente, novos amigos, vereadores, público aqui que se encontra, mil parabéns pela propositura, uma homenagem justa ao Paulo Tetzner, e ao Paulo parabéns pelo trabalho que faz há muito tempo na zona rural, né, Paulo? Mais de 800 quilômetros, né, que ele faz a ronda, e toda vez que vai para o sítio o pessoal fala do Paulinho PM pelo trabalho que faz. O Mir citou alguns aqui, Mir, parabéns, mas quase todo dia acontece isso na vida não só do Paulo, mas dos outros militares, mas principalmente ele que está no dia a dia no sítio, né, enfrentando as dificuldades e conheço tanto o Paulo como a família dele, lá da comunidade Nossa Senhora das Vitórias, não é isso, Paulo? Então, votarei com louvor para você, uma homenagem justa, merecida, e pode ter certeza que terá o meu apoio, e quando precisar, estamos sempre à disposição do pessoal da zona rural e tanto a vocês lá. Parabéns mais uma vez, Mir, parabéns a você, um abraço a toda a família lá. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Eu gostaria, presidente. Com a palavra, o vereador Rafael Camargo. Parabenizão ao vereador Mir, que através desse projeto vai poder homenagear o Paulo e dizer que a gente tem algumas coisas em comum. Toda forma de ofício é trabalho, mas algumas exigem um pouquinho mais da gente. Deixa a família em casa, a gente se dedica... Não estou aqui mensurando nem pesando a importância, mas sim o nível de dedicação. Mas eu não podia deixar de externar a minha admiração pela polícia militar, guarda e polícia civil, porque, além da dedicação que você tem com um homem comprometido com o trabalho, infelizmente, você sai sempre na incerteza se vai voltar para casa. Eu acho que a família do policial militar ou de qualquer policial que enfrenta hoje a situação, um problema social, cultural gravíssimo da nossa cidade. Então, a gente sabe bem que as condições péssimas e precárias que a polícia militar, civil, enfrenta, o bandido, muitas vezes, com R-15, com toda a tecnologia e dinheiro à disposição para comprar qualquer tipo de armamento. Mas a polícia militar, de forma honrosa, vem fazendo um trabalho magnífico dentro das suas possibilidades, fazendo o possível e o impossível. O Mir citou duas ações que você esteve à frente e conduziu muito bem. Mas fica aqui o meu abraço fraternal a toda a polícia militar, em especial a você, que hoje eu já antecipo o meu voto com louvor. e que a gente possa, um dia, Paulo, reconhecer a polícia militar, não só com as honrarias que esta casa pode promover, mas, de fato, e de direito, o reconhecimento na carreira, no salário, nas condições de trabalho, no pós-morte, que muitas vezes a família fica à deriva, o policial enfrentou o vagabundo. com a R15, às vezes tinha um 38, uma PT 380, e é mais do que comum a gente ver um enfrentamento e, às vezes, a polícia, quando não de forma inteligente, não consegue dominar a situação e acaba rendido ali na espreita do vagabundo. Então, fica aqui o meu abraço fraternal a você, parabéns pela honraria que você está ganhando hoje, parabéns, Mir, por ter escolhido uma pessoa tão nobre para poder homenagear. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Quer discutir, presidente? A palavra, vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, o presente, queria parabenizar o vereador Mir pela homenagem, Mir, que não só você tem esse motivo de orgulho, mas eu acho que todos os vereadores aqui que você propicia a votar e a votar com louvor para pessoas que têm vocação e têm principalmente a iluminação de Deus, porque é uma profissão que eu jamais respeito, admiro, teria condição de exercer. mas cada um tem o seu dom, então nós temos que aproveitar o dom de cada um para poder ser beneficiado. Mas agradecer ao cabo Paulo Tetzner, não só pelas duas homenagens que recebeu no mês de fevereiro e no mês de abril, mas eu tenho certeza, vereador Mir, que deve ter ocorrido várias e outras situações, talvez não consiga numerá-las todas, mas no dia a dia da profissão durante esses 20 anos aqui na cidade de Limeira e fora, dentro da corporação da Polícia Militar, que é muito importante para o Estado de São Paulo, considerada uma das melhores polícias do Brasil, a de São Paulo, pela pela maneira que ela desempenha seu papel, dentro da segurança do Estado e principalmente aqui na cidade de Limeira. Nós tivemos várias situações que nós vamos não dar nem para explicar situações que acontecem em momentos difíceis. Eu aqui cito uma vez que quando a D. Carvalho teve aquela aqueles bandidos que entraram dentro daquela empresa com mais de 50 reféns e naquele momento chegou dois policiais e o Wagner que foi um dos policiais ele entrou e eu cheguei em seguida ali também depois da situação da empresa conhecia as pessoas que ali estavam proprietário e na saída ele me mostrou e confidenciou como que foi e quando ele entrou com a arma e estavam 13 pessoas com fuzil tinha pessoa com fuzil dentro e falou abaixa a arma então vou matar os reféns e ele abaixou a arma quando ele abaixou o bandido deu um tiro com um fuzil uma bala de fuzil na cabeça e ele morreu na hora ele pensou antes naquelas pessoas naquelas mulheres naquele pessoal nos reféns mais do que na própria vida e esse exemplo que ele deu morreu com honra eu tenho certeza que esse exemplo é o que está dentro do coração de cada um da corporação da polícia militar tenho certeza que eu vi também no fantástico domingo quando estava o incêndio que a polícia do corpo de bombeiro também é da polícia militar e que aqueles homens estavam tentando salvar aquele senhor que já tinha colocado a corda e por questões de 30 segundos teria salvo e o prédio acabou implodindo o fogo derrubou e quase aqueles soldados da polícia militar do corpo de bombeiro foram levados juntos e mortos pela queda do edifício e isso mostra a bravura a coragem que nós não entendemos da onde que vem humanamente falando eu comecei a analisar e essa situação só vem de quem tem esse dom que segue essa profissão que luta pela nossa segurança e que faz com que nós sejamos protegidos isso só pode ser iluminado por Deus e realmente tenho certeza que você é e todos da corporação e merecem esse reconhecimento essa esse momento da homenagem do poder legislativo da câmara municipal através de todos os vereadores que esse reconhecimento da sua vida da sua profissão do seu desempenho profissional possa ser estendido a todos os soldados oficiais componentes da polícia militar pelo belo trabalho que vocês realizam e dando a segurança necessária para todos nós da população de Nimeira então quero para avisar mais uma vez pelo reconhecimento e por que nós possamos também para que nós possamos também homenageá-lo através da nossa votação eu queria também destacar senhor presidente a presença do ex-vereador dessa casa André Moisés que passou pela câmara municipal também pela guarda municipal pelo sindicato e que hoje está aqui nos visitando e a todos vocês muito obrigado senhor presidente continuem a discussão quero discutir a palavra vereadora Lubogo senhor presidente vereadores vereadoras público presente cumprimentar o Paulinho sua esposa dona Regina Letícia filha né e parabenizar o vereador Mir pela propositura de uma pessoa tão merecedora a gente conhece você e por onde a gente anda na área rural a gente só vê falar bem de você porque você não é só o policial você é o amigo de cada morador do bairro então parabéns muito merecedor que Deus abençoe o seu trabalho e de todos da corporação que sabemos que não é fácil né acho que ser esposo de policial é dobrar o joelho um pouco a mais porque eles tem um trabalho que sai de manhã e a gente não sabe o final do dia mas por isso que eu peço que Deus derrama a benção não só a você mas a todos da corporação também continuem a discussão não havendo o projeto decreto legislativo 15 barra 2018 ele vai a votação e o painel de votação está aberto senhores vereadores está encerrada a votação o projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário parabéns viu Tetser identificativo de voto vereador Mildo Lanche apenas para agradecer aos votos de todos nossos amigos aqui obrigado e Deus te ilumine sempre e te guarde viu irmão sucesso a sua vida item 4 da pauta projeto de resolução 15 barra 2018 doutoria do novo vereador Antônio Franco de Moraes que prorroga os trabalhos da frente parlamentar de defesa e inclusão da cidade de Limeira no projeto de implantação do trem regional paulista instituído através da resolução 688 barra 2017 projeto dois terços o presidente vota projeto não contém menos e o parecer é favorável projeto está em discussão Toninho a palavra o vereador Toninho Franco senhor presidente nobres colegas público presente e a todos os meios de comunicação boa noite é simples o projeto é só para dar continuidade ao trabalho da frente parlamentar do trem regional paulista para encerrarmos o trabalho temos que após um ano está vencendo um ano que nós aprovamos o projeto e estamos trabalhando e para dar continuidade ao trabalho é necessário a aprovação desse outro projeto é só pedir aos colegas vereadores a aprovação muito obrigado continuem a discussão não havendo o projeto de resolução ele vai a votação e o painel de votação ele está aberto senhores vereadores no bogo no bogo está encerrada a votação o projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário item 5 da pauta projeto de lei complementar 7 barra 2018 doutorito excelentíssimo senhor prefeito municipal que revoga a lei complementar número 427 de 13 de junho de 2008 projeto não contém emendas e o parecer é favorável projeto de lei complementar 7 barra 2018 está em discussão não havendo ele vai a votação e o painel de votação ele está aberto senhores vereadores está encerrada a votação o projeto de lei complementar foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário item 6 da pauta projeto de lei 83 barra 2018 doutoria do silencio senhor prefeito municipal que dispõe sobre a denominação de prolongamento de vias públicas localizada entre os loteamentos denominado jardim montezuma jardim são roque vila solar e da outras providências projeto não contém emendas e o parecer é favorável projeto de lei 83 barra 2018 está em discussão não havendo ele vai a votação e o painel de votação está aberto senhores vereadores Anderson Pereira Hélder Totaques Jorge Freitas Lemão está encerrada a votação o projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário agora o projeto de resolução 19 barra 2018 que provoca os trabalhos da comissão de assuntos relevantes para a área estuda e para a votação de políticas públicas para crianças adolescentes e juventude de Limeira está em discussão não havendo ele vai a votação e o painel está aberto leitão silva lemão marco xavier está encerrada a votação o projeto de resolução o projeto de resolução foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário a prorrogação dos trabalhos a sessão está suspensa por um minuto a sessão está reaberta formada a comissão prêmio Zilda Arnes Carolina Pontes Vaguinha de Santa Luzia Cleiton Silva Constância Félix Toninho Franco os oradores Cleiton Silva dispenso presidente Zera Mix dispensa Erika Tanque dispenso Estevam dispenso Newton dispenso Carolina dispenso Marco dispenso Vaguinho dispenso Helder dispenso Rafael dispenso Mir dispenso Mayra dispenso Wagner Barbosa dispenso presidente Marcelo dispenso Anderson dispenso Anderson dispenso Lemão dispenso Não havendo mais vereador que deseja dar a palavra a presidência encerra a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a sessão a ser realizada dia 7 de maio às 4 da tarde Uma boa noite a todos Agora acabou Agora acabou